A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teu olhar me faz voar, teu sorriso delirar, tua voz de tão bonita já me faz mal. As pedrinhas do teu brilho, brilham com o teu sorriso, nem imagina o vestido, você não sai dos meus sonhos. Tua presença quero agora, tua ausência me devora, quero muito sonhar contigo, faz meu sonho ficar muito mais bonito. E quando eu chego de repente, se derrecer em minha lente, vou querer que estou filmando, ficar sem jeito gaguejando. Não sei o que falar, não sei o que dizer, não deixe de falar, não deixe de sorrir. Eu só quero que me deixe sonhar com você. Não consigo segurar, meu sorriso a entregar. Quando estou até te mirar, é teu jeito de andar. Se te parar de andar, você vai se iluminar, pois é a coisa mais bonita, doce e delicada e feminina. Tua presença eu quero agora, tua ausência me devora, quero muito sonhar contigo, faz meu sonho ficar muito mais bonito. Nem consigo esconder, pois só basta eu te ver, nos meus olhos te querer, e se silenço a você. Tua presença eu quero agora, tua ausência me devora, quero muito sonhar contigo, faz meu sonho ficar muito mais bonito. E quando o brilho deste ser, me encanta e me faz te querer. E quando você vem andando, por sem jeito gaguejando. Não sei o que falar, não sei o que dizer, não deixe de falar, não deixe de sorrir. Eu só quero que me deixe sonhar com você. Eu só quero que me deixe de falar. Ch nosso tempo todo a verão espiritual. Transcrição e Legendas Pedro Negri